Você vai ver agora os resultados apresentados no Tour Safrinha realizado pelo Grupo Paraíso de uma parceria com Decalbe e Bayer. O Tour teve início ontem pela manhã. A primeira estação visitada foi na fazenda do Sr. Assir Ferrari, onde as parceiras Decalbe e Bayer apresentaram o portfólio dos produtos e novas tecnologias. Os resultados puderam ser acompanhados durante a visita. Os produtores estão otimistas com o diferencial do material que apresenta melhor sanidade e grão mais pesado. Esse ano correu bem o clima, foi bom, chuva foi razoavelmente bem. Então, espera que vai recompensar no milho agora. Se a roça não fizer bem feito, não faça. Levar prejuízo não pode, porque senão não dá a volta depois. Tem que vici para poder colher. Uma equipe de consultores destacou que o primeiro passo para o sucesso do plantio do milho está no tratamento adequado das sementes. O produtor deve investir no manejo correto para facilitar o controle de pragas, como o percevejo e o coró, de ciclo anual. A eficácia do produto diminui a reprodução dos nematóides. Nós temos várias pragas ainda que atacam a cultura no início e que podem trazer problemas para o produtor, como, por exemplo, coró, lagartelasmo, nematóide. E essas pragas só são controladas com tratamento de semente eficiente. Então, a BAR hoje tem produtos registrados para o manejo dessas pragas, para o manejo de coró, para o manejo de elasmo, para o manejo de nematóides, e que protegem o investimento que o agricultor fez na semente transgênica. É uma semente que custa um pouco mais caro, tem um investimento um pouco maior, e não se pode correr o risco de perder estande ou de perder plantas por não fazer um tratamento de semente que hoje tem um custo irrisório perto do custo total de produção. Álvaro Valle, engenheiro agrônomo, e disse que apesar dos gastos com o manejo da cultura, os rendimentos compensam para o produtor, já que com a aplicação do produto no tempo certo, reduz em até 20% as despesas com inseticidas, favorecendo o aumento da produção por hectare. Outro ponto relevante é a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental. Hoje a meta nossa é fazer com que as áreas produzam mais, que a gente conserve mais o meio ambiente e melhorar a vida das pessoas no mundo. Com o evento de biotecnologia que nós temos hoje, que nós vamos lançar também, que já tem muita coisa pronta, o produtor deixa de poluir menos o ambiente com a emissão de gases, ele aplica menos inseticida, nós vamos ter menos contaminação do solo, do lençol freático, a produtividade aumentou bastante, se a gente comparar os materiais convencionais e após o incremento da biotecnologia, nós temos materiais que aumentaram cerca de até mesmo 20% de produtividade. Então o produtor hoje está deixando de gastar diesel com a entrada de máquinas na área, ele está aplicando menos inseticida, está poluindo menos o ambiente e está produzindo mais, está sendo mais rentável e nós estamos produzindo mais alimento, porque a gente sabe que a demanda de alimento no mundo hoje cresceu bastante e tende a aumentar muito mais. O coordenador de sementes do Grupo Paraíso disse que está otimista com os resultados, uma vez que tem recebido o respaldo dos agricultores, já que estes aprovam os materiais. Então a orientação é para que os produtores comparem o desempenho e escolham a tecnologia mais adequada, garantindo boa produtividade. A gente não tinha um portfólio agressivo para verão, hoje a gente já tem opções e no geral, por exemplo, a gente hoje tem a oportunidade de trabalhar com a grande tecnologia que é a VT Pro, que vem implementando produtividade, é uma baita ferramenta para a cultura em relação ao controle de lagarta, os produtores vêm gostando, a gente já tem outras sucessões de tecnologias que estão pela frente, então assim, a gente tem uma gama muito ampla de opções para estar oferecendo. Então assim, a gente está muito satisfeito mesmo com o portfólio, por a gente ter essa gama de opções mesmo para estar levando para o agricultor. Quem também participou do tour foi Gelsio Zanuzzi, que acreditou na eficácia dos produtos aplicados em uma área de 250 hectares de milho. O agricultor está satisfeito com o alto potencial produtivo apresentado. Eu observei principalmente a sanidade desses materiais que a gente observou aqui, a sanidade deles parece ser muito boa e a qualidade deles, a qualidade de grão, a qualidade de... No geral, assim, no modo geral, eu apresento ser um produto muito bom. Esse ano eu investi um pouco mais que os outros anos na tecnologia e eu estou satisfeito. A intenção minha, dentro da época de safrinha, é investir bem, que tem resultado. Hoje nós temos qualidades de sementes boas, então compensa o investimento. Os resultados estão no desafio dos limites de produtividade e apresentando excelente adaptação em sanidade, tornando a opção mais segura para o produtor que deseja fazer investimento de qualidade e segurança, com retorno garantido. A tecnologia, né, o óleo, o pró aí que vem no mercado aí, e custo, no caso benefício aí, fica bom, porque dá mesmo mão de obra, tudo, né, influencia muito, né. No ano passado, fechou de média em 80, aí para safrinha, foi a média boa, porque teve custo barato, mas investiu pouco e um custo bom. E esse ano eu acho que não baixa disso também, não. Vai ser um resultado bom. Depois de visitar as três estações, o grupo participou de um almoço de confraternização.